Se você está procurando formas de ganhar dinheiro na internet, mas você é um completo iniciante e você nesse momento se sente totalmente perdido, não sabe por onde começar, fica tranquilo, fica comigo nesse vídeo porque hoje eu vou te apresentar nesse vídeo as 7 melhores opções e profissões de você ganhar dinheiro pela internet de onde você estiver usando somente esse celular aí que você me assiste. Claro, se você tiver computador, tablet, vai facilitar muito mais a tua vida, mas dá sim pra você fazer essa grana usando somente o celular. Sabe o que é mais legal? Vou te apresentar as 7 melhores formas de você usar uma inteligência artificial chamada ChatGPT pra você ganhar dinheiro na outra ponta. Você só precisa seguir o passo a passo que eu vou te entregar nesse vídeo, fechou? E ainda nesse vídeo, assim que esse vídeo bater mil likes, eu vou te entregar 100 reais no Pix. A única coisa que tu precisa fazer é se inscrever agora nesse canal se não for inscrito. Garantir o teu like agora pra tu não esquecer, comentar bastante nesse vídeo, inclusive de onde você me assiste e você compartilha esse vídeo com no mínimo 5 amigos e assiste ele até o final. Então, automaticamente, fazendo isso, você se qualifica a ganhar 100 reais no Pix. Mas é claro, na hora que bater mil likes, eu vou lá conferir quem mais comentou e quem foi mais criativo no comentário aqui nesse vídeo. E com certeza vai ser você. Faz isso e vem pra minha tela. Galera, eu vou te apresentar aqui de cara já as 7 profissões e eu vou te mostrar a média salarial de cada uma delas. Eu vou te mostrar na prática, porém, você pode fazer as suas próprias pesquisas aí, beleza? Então, a principal das profissões, a primeira, melhor dizendo, é redação e freelance. O que faz um redator e um freelance? Galera, eles oferecem serviços como redação pra sites, blogs ou empresas que precisam de conteúdo. O que, por exemplo, o que significa exatamente isso? Eu vou te mostrar na prática. Por exemplo, eu estou aqui no meu blog Play Negócio e se você observar aqui, galera, antes eu pagava, eu contratava esse tipo de serviço que eu estou te falando de freelance e redator. Por exemplo, eu vou abrir esse artigo aqui e ele vai mostrar pra mim exatamente... Eu fiz um artigo sobre esse site, mostrando que é um dos melhores sites pra você ganhar 50 reais online, certo? E esse artigo, se eu tivesse que pagar pra um freelance fazer, eu teria que pagar no mínimo de 50 a 100 reais pra ele gerar esse conteúdo escrito, pra mim poder pôr no meu blog. E sabe como que eu fiz? Eu não gastei nenhum centavo por esse artigo. Sabe qual é a vantagem? Eu não paguei nenhum centavo usando ainda a inteligência artificial que eu vou te mostrar hoje. E se você for vir aqui no início do site, em vários artigos que está aqui dentro do site, todos eles foram criados usando essa inteligência artificial. Isso aqui é apenas um dos trabalhos que a inteligência faz, tá? Eu vou te mostrar, eu te mostrei a primeira profissão aqui que é freelance e redação. Então vamos ver quanto que ganha um freelance no Brasil, galera. Vou pesquisar aqui no Google pra você ver. Olha, a média salarial de um freelance, é claro que esse valor aqui tá defasado, mas é 1.749 reais pra você trabalhar de onde tiver. Vamos ver aqui a profissão de redator. Redator. Quanto ganha uma média de um redator no Brasil? Olha aí, já muda, viu? A média dira em torno de 4.012 a 2.564 reais. Logicamente eu não vou pesquisar as outras profissões que vai ficar esse vídeo extenso sem necessidade. Mas a primeira profissão é redação e freelance que eu já te mostrei. Você vai oferecer serviço de redação pra sites, que é conteúdos, em outras palavras, artigos, o que eu acabei de te mostrar aqui nesse blog meu, né? Esse tipo de artigo aqui por escrito, tá? É esse tipo de trabalho e eu vou te mostrar na prática como usa a inteligência artificial pra gerar aquele artigo. Você só precisa do tema, você só precisa do título e quem vai te fornecer o título é quem vai te contratar. Cara, isso aqui é mamão com açúcar, é muito fácil de ganhar dinheiro na internet usando a inteligência. As outras profissões é tutorial online. Por exemplo, compartilhe seu conhecimento e habilidades oferecendo serviços tutoriais online. Por exemplo, aula de reforço de matemática, aula de inglês, aula de espanhol, aula de tudo que você imaginar, usa a tua criatividade. Ou você pode também compartilhar conteúdos em vídeos ou conteúdos em sites, ou conteúdo por escrito no Instagram, no Facebook ou algo parecido, usando a inteligência artificial. Gerenciamento de mídias sociais, só pra você ter uma ideia, vamos ver quanto que ganha um social mídia hoje, galera, aqui na internet. Vamos ver aqui, só pra você ver aqui, ó, social mídia que chama social, social mídia no Brasil. Ele ganha em média entre mil a dois mil e quatorze reais a média salarial por mês, tá? Se você alguém te contratar pra trabalhar. E o mídia social, ele cuida das redes sociais da pessoa. Assistente virtual, ele fornece suporte administrativo pra empresas individuais que precisam de ajuda e tarefas com agendamento, gerenciamento de e-mail, entrada de dados. A quinta profissão, pesquisas online. Participo de pesquisas online pra ganhar dinheiro dando sua própria opinião. Eu vou te mostrar como usa a inteligência, calma aí. Primeiro eu tô te mostrando as profissões. Pesquisas online, participo de pesquisa, marketing de afiliados. Promovo produtos e serviços por meio de programas de marketing de afiliado e ganho uma comissão a cada venda feita por sua indicação. É o que eu faço hoje. A profissão, a sétima profissão, venda de produtos online. Venda produtos artesanais, produtos digitais, produtos físicos, por meio do mercado online e assim por diante, inclusive da Amazon. Agora eu vou te mostrar como trabalhar com essa inteligência artificial. E aí você deve estar curioso, Vinícius, aonde que eu vou oferecer esse trabalho? Aonde que eu vou apresentar esse produto pra que eu seja contratado? É exatamente agora eu vou te mostrar. Mas antes de eu te mostrar, eu vou vir aqui rapidão, lembrei de um alerta pra você. Caso você não curta o que eu vou te apresentar aqui, eu tenho certeza que se você colocar em prática, você vai ganhar muito mais do que qualquer profissão de carteira assinada. Porém, caso você queira algo mais fácil, mais prático, mais direto ao ponto, vou deixar pra você uma videoaula no primeiro link aqui abaixo desse vídeo, aonde você vai aprender, vai ver provas de pagamento e vai aprender o que é necessário você fazer pra automatizar o teu celular e começar a ganhar dinheiro no piloto automático, beleza? Só que tem um detalhe, são fechados por turmas. É extremamente limitadas vagas, não tem vaga pra todo mundo, e o link que está aqui abaixo desse vídeo, no primeiro link abaixo, não vai ficar por muito tempo no ar. Então, se você quiser conhecer qual é esse método, o que precisa ser feito pra poder começar a ganhar dinheiro hoje, então clique agora, assista e no final você toma a decisão. Lá dentro tem uma videoaula que vai te ajudar, pode ser a virada de página na tua vida. Agora, volte aqui novamente que eu vou te mostrar a vitrine que você vai fazer na internet pra começar a ganhar dinheiro com o chat GPT. Galera, e a vitrine é exatamente o site Fiverr, apenas um dos sites Fiverr, tá? Que eu vou te mostrar aqui, pra você ganhar dinheiro na internet. Esse site, inclusive, ele oferece esse tipo de trabalho, que eu estou te falando de inteligência artificial pra você começar a ganhar dinheiro. Olha que top, galera. Você está vendo aqui, inteligência, quer dizer, IA significa inteligência artificial. Agora, pra quais empresas você vai trabalhar, você vai prestar serviço? As principais empresas, galera, uma das principais empresas, Facebook, Google, Netflix, P&G e Paypal. São empresas que já usam o trabalho aqui da Fiverr, contratam trabalhadores aqui, produtores de conteúdo, de serviço aqui, e eles ganham através desse trabalho que eles executam, tá? E aqui estão alguns das profissões que mais pagam aqui no Brasil. Por exemplo, design gráfico, marketing digital, redação e tradução, vídeo, animação, músicas e áudio, fotografia, dados, negócios e programas e programação e tecnologia. Isso aqui é apenas algumas, tá? Existem várias e várias profissões dentro desse site aqui. Então, o que você vai fazer aqui, na verdade? Vamos logar diretamente aqui na minha conta pra eu te mostrar. Galera, eu estou aqui diretamente na minha conta, você pode ver aqui minha foto na lateral direita. E aqui, ó, por exemplo, eu quero contratar aqui, por exemplo, um redator. Ou eu quero contratar um freelancer. Eu coloco simplesmente aqui, ó. Suponhamos que eu seja a empresa, um empresário que queira, um artigo para blog. Vamos colocar aqui, ó, artigo para blog. Aí eu vou digitar o Fiverr. Ele vai me apresentar as pessoas que executam esse tipo de serviço. Só pra você ter uma ideia, olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Vou escrever o blog e artigos de tecnologia incluindo tópicos. Olha o preço desse cara, galera. Dessa mulher, melhor dizendo. R$540. Ela já entregou 32 trabalhos. Vamos ver quanto isso representa. Ó, essa mulher, ela já... Esse cara, na verdade, é o nome dele, né? É Autor. Autor. Alguma coisa assim. É Paulo, né? Ele ganhou, ele entregou 32 trabalhos a R$540. Ele já colocou no bolso R$17.000. É isso mesmo que você tá vendo. Se você observar aqui outros trabalhos, ó. Não é barato o trabalho de redator e de criador de conteúdo. Entendeu? E aí, esse daqui, ó. Eu serei... Eu serei o seu artigo... Eu escreverei o seu artigo cativante, acessível ao escritor de blog. Olha aqui, ó. O preço. Ele tá cobrando R$54, mas ele já entregou R$291. Vamos ver quanto esse cara faturou. Essa mulher, né? Faturou R$291 vezes R$5408. Opa. R$291 vezes R$5408. Ele já colocou no bolso R$15.000. Entendeu? Aí você vem aqui, ó. E procura as profissões. Por exemplo, aqui, ó. É... Confeiteira. Confeiteira. Aí ele vai te entregar aqui o trabalho de confeiteira. Entendeu? Isso aqui, na verdade, é uma vitrine que você vai oferecer o teu trabalho aqui. Você vai poder escolher dentre as sete profissões ou se inscrever para as sete profissões aqui dentro desse site. E você vai usar a inteligência artificial chamada ChatGPT para executar esse trabalho. Cara, isso aqui é surreal. Eu creio que deu para você entender o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, nós vamos voltar lá. Eu quero um artigo de blog. Certo? E aí eu vou... A pessoa pesquisou. Ela encontrou. E aí ela pode te contratar por aqui. Ela vai comprar o serviço por aqui. Ela paga por aqui. Antecipado. A plataforma Fiverr recebe todo o dinheiro. Ela te informa. É claro, você tem que ter feito um cadastro. Na Fiverr é gratuito, viu? Ela te informa que você tem esse serviço para executar. Você decide se vai executar ou não. Tu entendeu? E aí assim que você entrega o serviço aqui na Fiverr, ela paga imediatamente o seu trabalho. Tá, Vinícius? Como é que eu ganho então dinheiro com a plataforma ou com o ChatGPT? O que está relacionado? O que tem a ver o ChatGPT e inteligência artificial com o Fiverr? Tem tudo a ver. Suponhamos que aqui no Fiverr você foi contratado para escrever um artigo de blog sobre ganhar dinheiro na internet. Por exemplo, o teu cliente te pediu ali, por exemplo, 5 ideias de ganhar dinheiro na internet. Certo? E aí eu vou usar o quê? Eu não tenho experiência com ganhar dinheiro na internet. Suponhamos que eu seja você. Completo iniciante não tem experiência. E aí você, de posse desse título que o cliente vai te fornecer, você vem no ChatGPT e você digita aqui para ele o que você quer. E aí ele vai te dar um artigo completo. Vamos fazer na prática? Vem comigo. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Aqui aparece vários prepontes, galera. Propontes que chamam, se eu não me engano. E aí você pode procurar aqui exatamente o que você quer. Eu quero algo para relacionado a blog. Eu cliquei aqui, ó, na opção de procurar. Ele já me deu aqui todos os prontes e prontos para mim simplesmente digitar o que eu quero, ó. Aqui vamos procurar um gerador de artigo para blog. E galera, aqui eu encontrei o Pronto e Prontinho, ó. Um artigo de SEO escrito, pontuação de conteúdo 100% humano, conteúdo rico em palavras-chave, certo? Eu quero criar um artigo com base apenas nessa palavra aqui. 5 e 10 de ganhar dinheiro na internet. Só que o que eu preciso fazer? Tem um macete aqui no ChatGPT que muitos não querem que você saiba. Você precisa pesquisar em inglês. Clica com o botão direito se estiver pelo PC e traduz para o inglês, certo? Aqui, ó. Clica nessa opção. E aí você vai simplesmente copiar aqui, ó, a palavra que o cliente te mandou. Vim no ChatGPT e colar. Só que tem um detalhe. Se você estiver pelo celular, você vai nos três pontinhos na lateral direita, lá em cima. Clica. Lá vai ter a opção de traduzir para o inglês. Aí você vai digitar aqui em português mesmo, tá? Aí você clica aqui embaixo. E olha aqui, galera, ó, o que ele está fazendo. Ele está literalmente criando cinco ideias para mim ganhar dinheiro na internet. Eu pedi para ele cinco ideias, você está vendo? Automático ele está gerando para mim no piloto automático. O primeiro deles que ele me mostrou para ganhar dinheiro na internet, marketing de afiliado. E assim ele vai gerar um conteúdo extenso aqui para mim simplesmente copiar e colar e entregar para o cliente. Você está vendo aí, ó, ele está criando os tópicos. Você está vendo a ideia, ó, ideia 1, ideia 2, ideia 3. E ele vai destrinchando. Essa inteligência artificial, ela trabalha coligado, em outras palavras, com o Google. Porque o que ela está te digitando aqui é literalmente o que ela encontrou de pesquisas únicas lá dentro do Google. E o mais legal é que ela está criando um artigo único, livre de plágio, sem precisar copiar de ninguém, de nenhum lugar. Ela simplesmente pegou as ideias que você quer e transformou um conteúdo escrito rico em palavras-chave e totalmente otimizado para SEO. E olha aqui, galera, ó, cinco ideias. Ela me deu já a descrição da ideia do artigo. Ela me deu, ó, primeira ideia, segunda ideia, terceira ideia, quarta ideia, quinta ideia. Conclusão ainda, e o que eu vou fazer? Eu simplesmente faço isso aqui, ó. Copio tudo isso aqui e venho aqui no, abro aqui um Google Docs ou até mesmo um Word e colo esse conteúdo. Conteúdo, tá vendo ali? Olha ali, ó. Conteúdo totalmente otimizado para SEO e pronto para me entregar para o cliente aqui dentro do Fiverr. Você tem ideia do que você pode faturar? Sabe o que é mais legal? A inteligência artificial, ela se comunica com você. Ela se torna cada vez mais, ela conhece cada vez mais você através do que você pergunta. Então, a ideia é você saber perguntar. Suponhamos que eu não gostei desse artigo e aí tu fala assim, ó, eu não gostei. Eu digito aqui, ó. Ou você pode me fazer assim, ó, me fale mais sobre esse assunto. Ou só me fale mais. E digita aqui, ó, continuar. Certo? Aí clica OK e ele vai te falar mais sobre esse assunto. Ele vai gerar outro conteúdo único para você, ó. A sexta ideia, tá vendo ali, ó. Ali eu pedi cinco, mas agora ele tá me entregando a sexta. Aí vai assim sucessivamente e você vai apresentando ideias, perguntando para a inteligência artificial e ela vai gerando conteúdo para você. Agora faz aí um quadro mental. Usa a tua inteligência e consegue imaginar o que você pode fazer em qualquer segmento. Aí eu voltei aqui rapidão só para a gente dizer que vai ter uma sequência de conteúdo sobre essa inteligência artificial. Não se contente apenas com o que eu tô te apresentando hoje, porque eu preparei, galera, um roteiro de verdade de várias profissões que você pode usar essa inteligência artificial gratuita, o chat GPT, para poder ganhar dinheiro de onde você estiver sem precisar aparecer. Então fica no canal, fica alerta, porque vai ter muito mais conteúdo sobre essa ferramenta. Vamos voltar aqui que eu vou te falar mais sobre ela. E galera, ele me entregou mais cinco ideias de como ganhar dinheiro pela internet. Por aí já dá para você ter uma ideia do que dá para você fazer usando essa inteligência. Sabe o que é mais legal? Eu quero todo esse conteúdo aqui em inglês. O cliente, suponhamos que te pediu no idioma inglês. Você vai fazer simplesmente isso aqui. Seleciona o conteúdo que você quer traduzir. Você não precisa nem saber traduzir. Você só seleciona, clica com o botão direito. Clicou com o botão direito, você clica em traduzir e se traduz para o inglês. Aqui, ó. Ou você vem aqui, ó, nos idiomas e você coloca o idioma que você quer, tá? Tá vendo aqui, ó? Você coloca o idioma que você quer. Aqui eu coloquei em inglês. Ó. Coloquei em inglês. Então aqui você pode escolher o idioma, português, inglês, qual idioma você quer. Tem vários, praticamente todos os idiomas e você digita em português mesmo aqui, ó. Só aqui você deixa o idioma em inglês e pede para ele. Eu quero 5 e 10 de ganhar dinheiro pela internet, mas eu quero no idioma em inglês. E ele vai criar para você, literalmente, em inglês e te dá a fonte de onde ele tirou as informações. Olha que top, galera. Você consegue ganhar dinheiro em qualquer idioma no mundo. Literalmente, de onde você estiver usando essa inteligência artificial. E olha aí, galera, ó, em inglês, o mesmo conteúdo, mas traduzido automaticamente pelo chat GPT. E o mais legal, tu não precisa nem conferir essa tradução, porque é a tradução mais realista que você possa entender. Que você possa imaginar, entendeu? Tudo detalhadamente o que você precisa saber. Pronto, tá traduzido em inglês o conteúdo. Você copia a mesma coisa. Copiou. Você entrega para o cliente lá dentro da plataforma Fiverr. Só que assim, ó, pega a ideia do que eu te mostrei aqui. Deixa eu só apagar esse negócio aqui. Pega a ideia do que eu te mostrei aqui. Usa agora, tira, investe o seu tempo pesquisando o que mais você se identificou dessas 7 profissões que eu vou te apresentar. Fica atento no canal, porque eu vou te trazer mais conteúdo. É uma série de conteúdo sobre o chat GPT. De como, de fato, você pode fazer dinheiro usando a inteligência artificial que eu estou te mostrando aqui, ó. 100% gratuita. Beleza? E outro detalhe. Se você tiver computador, baixa aí. Se você tiver computador usando no Chrome, tá? Não precisa baixar nada para o teu celular. Se você for usar para o celular. Mas se você tiver pelo computador, eu recomendo você usar essa extensão aqui chamada. Eu vou te mostrar ela na prática. Essa extensão aqui, galera, tá vendo? Porque ela entrega os prontes, prontinhos, só para você clicar, escolher a opção que você quer e digitar o que você quer e pronto. Entendeu? Sem precisar você ficar pensando no que escrever e algo parecido. Talvez o cliente te dê o título pronto e aí você simplesmente usando o pront aqui nessa extensão, eu uso ela, tá vendo? Ela vai me dar a inteligência artificial do jeito que eu estou te mostrando aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Ela me entrega os prontes certinho, do jeito que está aqui, ó. Para mim. Entendeu? Eu só clico na opção que eu quero, digito aqui embaixo o que eu quero, coloco o idioma que eu quero, suponhamos português. E aí clico aqui e clico. E dou o comando para ele e ele automaticamente puxa exatamente o que o cliente está te pedindo. Sem você precisar ter experiência. Agora eu vou te deixar um dever de casa, uma tarefa de casa. Se você quiser saber mais sobre a plataforma, sobre a inteligência artificial chat GPT, eu fiz uma live completa. Você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui no meu canal, você vai vir aqui em direto ou lives ao vivo que ficaram gravadas, se encontra aqui. E você vai encontrar essa live aqui, ó. Eu te ensinei nessa live como você, em mais detalhe, como você vai ganhar 100 reais por dia ou por hora. Isso vai depender de você usando a inteligência artificial chamada chat GPT. É importante que você assista essa live e eu mostrei na prática, em detalhe, ao vivo, duas horas de live. Só para você ter uma ideia. Como você pode usar diversas formas para ganhar 100 reais por hora ou 100 reais por dia, usando essa inteligência artificial gratuita. Cara, é o momento, se você é um completo iniciante e você estava perdido, esse é o momento para você ganhar dinheiro. Mesmo que você só tenha o celular, tá bom? Ó, eu te mostrei. Usa agora a sua criatividade. Vem aqui no Five. Procura algumas profissões que você mais se identificou. Pede também aqui para o chat GPT quais as melhores profissões da atualidade. Ele vai te entregar, só para você ter uma ideia. Você pode pesquisar o que você quiser aqui. E aí dá para você ganhar dinheiro sim. Lembrando que aqui nesse site você vai fazer a sua vitrine. E a sua vitrine, você vai oferecer, dizer o que você faz. Você vai ser contratado por aqui. Por exemplo, essa menina aqui é brasileira, ó. Tá vendo aqui, ó. Brasil. Essa aqui já é de outro país, ó. Essa aqui é a brasileira. Tá vendo? Ó, a Ana. O nome dela aqui. Então, você vai fazer a tua vitrine. Vai ser contratado. Vai ser pago em dólar usando uma ferramenta 100% gratuita. E vai entregar um conteúdo de altíssimo profissionalismo. Mas caso você ainda esteja perdido, não se preocupe. Assista esse vídeo quantas vezes for necessário. E volta aqui nessa live e assiste ela por completo. Pra te ajudar, eu vou te deixar o link dessa live aqui, bem abaixo desse vídeo aqui, na descrição. No terceiro link, você vai ter acesso a essa live completa. 100% gratuito o conteúdo aqui pra te ajudar a ganhar dinheiro. Mais uma vez eu ressalto, fica atento no canal. Já se inscreve logo. Porque eu vou ter uma série de mais de 10 vídeos só falando dessa inteligência artificial chamado chat GPT. Então, caso você fique perdido em alguma coisa, você vai poder tirar todas as dúvidas detalhadas aqui no canal Vinícius Vieira Empreendedor Digital. Se inscreve, ativa o sino, comenta aqui qual é a sua principal dificuldade baseada no que eu te apresentei aqui. Eu vou te responder e muito provável que a sua dúvida pode se tornar um vídeo pra responder a dúvida da maioria. Um abraço, se inscreve no canal.